É o WG Explod Funk, tá bom? É que os menores foi picado e fica rico E acabou ficando milionário Os menores aleb é sucedido Dá boneco, dá um pataco E a linda mansão, Deus me proporcionou Pros aliado, uma goma pra cada Tá com os melhores robô E a melhor goma na beira da praia Pra quem não tinha nada Nem videogame, nem a bicicleta E hoje a vida mudada, mas não esqueci lá da minha favela E a Cinderela que teve comigo no sol e na chuva Essa é merecedora de estar na garupa É que os menores evoluiu, nós tá milionário Joga as nota de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só pião de trato aquático De trato aquático De trato aquático É que os menores aleb é sucedido É que os menores aleb é sucedido Dá boneco, dá um pataco E a linda mansão, Deus me proporcionou E a linda mansão, Deus me proporcionou Pros aliado, uma goma pra cada Tá com os melhores robô E a melhor goma na beira da praia Pra quem não tinha nada Nem videogame, nem a bicicleta E hoje a vida mudada, mas não esqueci lá da minha favela E a Cinderela que teve comigo no sol e na chuva Essa é merecedora de estar na garupa É que os menores evoluiu Nós tá milionário Joga as nota de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só pião de trato aquático Que os menores evoluiu Nós tá milionário Joga as nota de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só pião de trato aquático 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 É o WG Explode Funk, tá bom?